Terça-feira ensolarada em Três Lagoas e os termômetros, gente, registram a máxima de 35 graus por hoje aqui, viu? Faz muito calor, segundo o Centro de Previsões Climáticas, tem previsão de chuva na parte da tarde nas principais cidades da Costa Leste. E Três Lagoas está incluída nessa lista, viu? Mas antes de falar quais são as cidades, vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como que está o tempo aqui em Três Lagoas nesta terça-feira. Olha aí, céu aberto, no momento nenhuma nuvem no céu, né? Faz calor aqui na nossa cidade. Não é aquele calor forte, né? Insuportável, mas está um solzinho até bacana lá fora, viu? E olha só, e das seis cidades, né, que nós sempre falamos aqui, amanhã a única que não tem previsão de chuva é inocência. As demais estarão com o dia ensolarado, né, e terminarão com o céu nublado e chuvisco em áreas isoladas. Bora saber, então, as temperaturas para amanhã, começando aqui por Três Lagoas, né, e indo pela nossa região. Três Lagoas, então, a mínima é de 21 graus e a máxima é de 35 graus. No período da manhã, sol entre nuvens, à tarde tem um chuvisquinho para nós. Brasilândia, a mínima de 23, a máxima de 33. Água clara, por lá também tem chuva na parte da tarde e a máxima é de 35 graus. Vamos saber lá em Aparecida do Tabuado, me desculpa. A máxima é de 32 graus. Paranaíba, 31 graus. E Inocência, 33 graus. Então, a única cidade aí que não chove é Inocência. Mas as demais cidades, né, as principais cidades aí da Costa Leste, amanhã tem previsão de chuva no período da tarde e um chuvisquinho bem de leve, mais conhecido como as chuvas de verão. Por mais que ainda não estamos mais no verão, né, as chuvas ainda acontecem.